Olá, pessoal! Obrigada por estarem acompanhando o meu canal. Eu sou a professora Camila Miranda, sou mestre em gestão do território, e hoje eu estou aqui para poder falar para você que está há tempos protelando uma meta ou um objetivo na sua vida. E este objetivo pode ser pegar firme nos estudos para ser aprovado em um concurso público, pode ser começar uma especialização, às vezes começar uma graduação, começar a fazer exercícios físicos, enfim, mudar alguma coisa que está te incomodando. E essa dica é muito simples, tome uma decisão. Isso mesmo, tome uma decisão. Você precisa encarar de frente aquilo que está te incomodando e decidir mudar. Eu tenho muitos alunos que estão estudando para passarem em concursos públicos, tenho mais alunos ainda que já foram aprovados, e a maioria deles me diz, professora, eu só fui aprovado de verdade quando eu parei de estudar. Por quê? Os meus pais me mandavam estudar, ou porque eu vi o meu amigo concursado e queria também, ou por outros fatores. Eu só peguei firme mesmo nos estudos para ser aprovado em um concurso público quando eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu não queria mais trabalhar onde eu estava trabalhando, ou eu decidi que eu não queria ser estudante para sempre, eu decidi que eu queria ganhar mais, eu queria ter uma estabilidade. Então, muitas vezes, é preciso que você olhe para trás, pense o que até então está te impedindo de alcançar os seus resultados, de atingir os seus objetivos, e tome uma decisão. Uma vez que você tomou a decisão, você vai pensar o que te aproxima e o que te afasta do seu objetivo. Uma vez definido o seu objetivo e definido o caminho que vai te levar até ele, tome uma decisão. Decida melhorar, decida estudar, decida, de repente, trocar de trabalho, decida ter uma vida mais condizente com aquilo que você estabeleceu para você. E você vai ver que tomar uma decisão de melhorar é muito mais eficaz do que estudar para passar em um concurso porque os pais querem, porque o amigo passou, ou porque você está insatisfeito. Tome uma decisão, acredite no que é melhor para você e pense no que te afasta e no que te aproxima do seu objetivo, ok? Pessoal, se você gostou dessa dica, curta o nosso canal, assine os nossos informativos e fique à vontade para mandarem as suas perguntas, as suas dúvidas e as suas sugestões para vídeos futuros. Um grande abraço e até mais!